Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, chega com respeito na minha quebrada Pessoal, não vale pular da ponte, tem que ser na ponte Pega esse aqui na minha frente Mete a porra Regou, mano Os caras estão arregando Cai um aí, o Kratos Sei lá se é Kratos Nossa, olha que arregão, correu de mim, vai morrer Morreu, morreu Beleza, vem pra ponte, seus putos, vem pra ponte, caramba Tem um aqui meadaço, VK Seria legal, o Lucão Mano, onde o cara tá, não vai não, pessoal, não vai não, fica aqui na ponte Fica aqui na ponte, vamos cumprir o que a gente cometeu Pega esse aqui, ó Ah, mano, a gente vai ter que correr esse mapa todinho, correndo atrás dos outros na porrada, vamos lá Você colocou a safe pra vir rápida, né Uhum Ah, então tá suave, pô Tem problema não É esse aqui, Nimi Tem um Nimi, pessoal Já tem um segundo aqui que arregou e... Tô conseguindo pegar Aqui, ó Ô, Magalinha, pulou na pontinha aqui na frente dele, Magalinha Ah, mano, o cara arregou, velho Ó, o outro aqui arregou também, mano Pega ele, pega ele, Matheus Vamos pegar esse cara aqui, ó Nossa, pedra Aí, boa, pegamos, pegamos Aí O cara vai pular Eu pulei aqui, ó, JVS Vem cá, JVS Boa, boa Vamos pegar esse puto Pega esse puto, mete a porrada Vou salvar o JV ali Salvar o Atena, salvar o Atena Fica parado, Atena Beleza, meu querido Boa sorte Me lasquei, filho Não tem como não Você tá saindo aqui, não, velho Cadê vocês, velho Estamos na água, velho Vem aqui, Lucão Na água, aqui Oxi, tem barco ali, ó Alguém salva o JV ali, mano Alguém salva o JV, velho Cadê o JV? Eu salvei um já, velho Tô contigo Ó, tem inimigo na ponte aqui, mano Todo mundo nadando atrás do cara ali também Na onde? Ó aqui, tá todo mundo na água aqui Nadando atrás do cara, velho Vou salvar o JV ali, pessoal Salva o JV, cadê o inimigo? Aqui, ó, o cefado aqui na direita, ó JV morreu, velho Na ponte aqui, pessoal Ó, na ponte aqui, pessoal Tem um cara ali, ó Boa, garoto Boa Toma Boa É nóis Quem é esse aqui? Tem um cara no rio, velho Tem um cara no rio Não, é esse aqui que a gente tá querendo pegar Mas tá difícil, velho Ele vai ficar enrolando ali, né? É, pô Ele tá atravessando, não tá? Tá Vamos voltar pra ponte, mano Pô, mano Os caras tinham que vir, velho Tá ligado? Os caras tinham que cair na ponte, pô Galera, vem pra ponte Que tem dois caras aqui, velho Tem dois caras aqui Chegando na ponte, bora pra ponte Ó, esse aqui Corre atrás, corre atrás Pega esse aqui Vem cá, o Juventino Tô Tô correndo aqui Se o cara subir a ponte, eu pego ele Subir Subir o rio aqui Eita, eu vou tomar dano Ah, porra Eu não sou como o cara, velho Pega, Lucão Pega, Lucão Aqui, Lucão Eu tô atravessando aqui mais pra baixo, Lucão Esquece esse Aqui, ó Na direita aqui, Lucão Tua Onde a gente tá nadando Tem um cara na frente, tá vendo? Mas tá afogado, velho Ah, mano Aí é sacanagem, velho Aonde ele for, a gente vai atrás nessa porra Ó os caras na água ali, ó Zeus, Zeus Atrás de tu, Zeus Volta, Zeus Vamos, vamos, vamos Vamos pegar Ô, F-S-I-F-Z-N Pega aí, ó I-F-Z-N Aqui, ó Na minha frente Boa, garoto Cefador Vai pra tua direita Pra tua direita vindo pra mim Eita, vai ter um cara em mim aqui, mano Aqui, o cara Aqui, o cara Pega ele Pega ele, tio Pega ele, tio Tico Tico, BR Vamos pegar ele Bora, morre, bicho Cefador Vem pra mim aqui, Cefador Vem pra mim, Cefador Eita, os caras tão em peso aqui, velho Pô, tem dois aqui em mim, velho Vem aqui me ajudar Nossa, tem que ir pra safe, time Não tá safe, não Cefador, vem aqui, caralho Tá me ouvindo não, porra Ah, o Cefador Tô na direita dele Ele não escuta, velho Tá bom Zeus, aqui, Zeus Aqui, Zeus Na tua direção De mim pra tu Os caras aqui, velho Querendo brigar Ah, pulou na água Boa, boa, garoto Boa, boa Tem mais um aí, ó Ô, Rui Na tua frente Desce pra água aí, ô, Cabo Cabo, atrás de tu, Cabo Timi, Timi Não esquece da safe, beleza? Tá, vamos correndo pra safe Pessoal, tem dois aqui na minha frente Ô, Cabo Atrás de tu tem um, Cabo Tô precisando de cura, velho Bandagem, alguma coisa É engraçado aqui, mano Tipo, uns cinco caras Correndo atrás de um só, velho Seja bem-vindo Eu Pimba Master Pelúcia TV Misael Snape do MC Livinho Seja bem-vindo, mano Mano, tem um brother meu Que tá com o telefone do E aí os bichos não sabem Qual o nome dos caras, velho Telefone de quem? Do Whindersson Nunes E o número do A Mênic, velho O bicho tem o telefone dos dois Tá ligado? Ele tava me propondo um bagulho Tá ligado? Pô, vem cá Bora me fazer um vídeo Tipo, se o vídeo bater tantos milhões De visualizações A gente solta o número dos dois Que que tu acha? Bora ver aí, tio Aí, não Se for o caso A gente até passa um trote Pra ver que é ligação mesmo E tal Pra ver que funciona Mano, os caras É, bora lá Eu vou pra safe, velho Na moral Vou pra safe Pessoal, vai pra safe Vai pra safe Vamos lá Eu tô indo Eu tô indo pra safe já, time Também 27x7 Nossa, que lavada Salve Arruma No Knives não tem serve BR, pessoal Nossa, mano A gente vai morrer pro gás Que jeito Cada tempo Apesar que o gás Tá vindo rápido Rapidão Mano, é chegar na safe E continuar correndo Nossa Tá rolando um atleta aí Quem é esse que tá mexendo Que tá mexendo no bagulho Microfone cabuloso É eu Foi mal Cheguei, cheguei Cheguei safe, hein Cheguei safe, hein Vai dar bom Vai dar bom Vamos nessa Fecha pra nós Nossa Fechou mais pra lá 300 metros Mas dá tempo Dá tempo Dá tempo Um minuto ainda Eu tenho dó Dos caras que estiverem na safe Esperando nós Eu também Vai dar melhor Fica quando é da sala Não acho Cara Quando tá em jogo É difícil tu entrar Tem que esperar um pouco E a próxima partida Vocês entram É o número da sala Eu não lembro também Mas depois Quando acabar Nós vê lá Corre Negada Não tô ouvindo nada Da voz do Nós só tem 30 segundos Eu tô na safe Mano Vamos esperar os caras Na borda da safe Os caras vão ter que Eu tô na safe Eu tô na safe Vou esperar na borda da safe O cara vai ter que Passar pela gente Esses caras vão morrer Tudo pro gás Olha lá Não tô falando Opa Olha lá Mais um O último é meu Não quero nem saber Eu vou descer Lá pra baixo O último é meu Tô no meio da safe Só esperando fechar Pra ver Onde é que vai estar Esses caras Ih tio Esses caras aí vão morrer Pro gás Mano Tenho certeza Olha o cara ali pessoal Direção Direção 195 Bora atacar Pega negão Pega Pega tio Pega eu quero ver Esse aí não sai vivo Esse aí não sai vivo não Esse aí não sai vivo não Passe Ô time É uma safe Toma cuidado Ele tá aqui no meio de Eu vou voltar pra safe velho Vai morrer aí Volta 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 Eu voltei Já voltei Essa safe me machuca Essa safe me machuca Pra caralho Deixa o cara morrer sozinho Se fosse o último até Me arriscava Mas não é útil Falando que os caras Vai morrer tudo Pro gás Vai morrer Vou esperar bem aqui Vai ter que vir pra cá Cadê você Não te vi Olha lá Outro que morreu no gás Aquele ali Aquele ali Vai morrer pro gás Era pra ter caído na ponte Se todo mundo cair na ponte A gente não precisar Tá vivo Mano É o penúltimo Eu vou atacar esse cara Até ele morrer Na moral Eu também Eu também Não vou não Falou Lucão Morre Lucão Se eu ver que ele é o último Eu ataco Tô indo passeio A última ali A última Morreu Ceifador Aí sim É ceifador Matei Olha Matei E fui passeio Ainda Tio Aí sim